Perto de 30 professores das escolas secundárias da cidade da Beira foram capacitados em educação inclusiva com o objetivo de garantir uma maior interação com os alunos com deficiência, sobretudo auditiva e visual. As expectativas é que os professores sejam capacitados e que possam melhorar a sua capacidade de lidar com crianças com deficiência. Sabemos que é uma tarefa de ver, é difícil poder orientar os estudantes na sala de aula que tenham alguma deficiência. É necessário que a pessoa tenha alguma capacidade, uma instrução nesse sentido, para poder transmitir os conhecimentos que é de uma forma diferente que se faz com os outros que não têm as referidas deficiências. A leitura de escritos de alunos com deficiência visual é um desafio dos professores daquela cidade, uma vez que estes alunos escrevem em braile. Com esta capacitação, os professores esperam ver ultrapassados estes problemas. Vai ser uma majoria que já tive alunos com deficiência visual e que enfrentei algumas dificuldades para poder transmitir o que era de conhecimentos, a minha aula. Então, espero com esta capacitação poder aprimorar o que são as minhas práticas metodológicas, práticas sobre como lidar com alunos com deficiência visual e não só. Esperamos que o Centro de Ensino e Aprendizagem melhore, uma vez que nas ocasiões anteriores temos recorrido aos estudos de ciências visual e esperamos que com esta capacitação possamos nós mesmos interpretar a grafia em braile dos nossos estudantes. O outro desafio é a acessibilidade para alunos com deficiência fisicomotora. Os estudantes têm aulas nos reis de chão, não no primeiro andar. Então, aqui nós temos uma sala. Então, se alguém tem deficiência, não é colocado no primeiro andar. Esta é uma escola que é um tempo colonial e os estudantes não têm que subir aqui, estudam lá nos reis de chão. Tomás Viajeiro, diretor de Educação de Sofala, destaca a importância da inclusão de alunos com deficiência. O que permite a esta criança integrar-se e conviver com as outras crianças, mas, por outro lado, permite a outras crianças já saber lidar com aqueles colegas que têm um tipo de deficiência e ajuda essas crianças a terem um sentimento mais humano e de solidariedade. Obrigado. Obrigado.